Olá, coach! Bem-vindo, bem-vinda a mais um processo de perguntas e respostas do mundo do coaching, desmistificando todas essas dúvidas que estão existindo em decorrência de pessoas que talvez estejam falando sem tanta propriedade. Vamos lá! Nós falamos no vídeo anterior sobre valores, uma série de coisas que valores governam as nossas decisões. Durante muitos anos na minha vida, eu estudei esse conceito de valores e, de fato, durante o nosso treinamento, eu não consigo falar tanto sobre valores, principalmente porque a ideia não é mergulhar profundo nesse conceito. A ideia, quando você aprende os conceitos de valores, é simplesmente para criar um pouco mais de paz e equilíbrio na vida do indivíduo, mas isso é lá para a décima sessão, décima quinta sessão, que você já está trabalhando com o seu cliente. Mas hoje eu quero falar uma coisa para você, que você nunca ouviu em nenhum treinamento, que você não ouviu nos nossos treinamentos, porque, como eu disse anteriormente, não era a ideia mergulhar. Mas eu quero que você tenha um entendimento mais profundo sobre valores e eu quero falar isso de forma muito rápida. Primeiro, o que são valores? Valores é um conjunto de crenças, é um conjunto de critérios. Você tem uma série de regras dentro do seu cérebro que faz você formar alguma coisa importante para você. Então, você tem regras para você, para seu mundo, que faz com que você acredite que liberdade é algo importante para você. Mas a pergunta aqui é o seguinte, quando esses seus critérios são formados, quando esses seus valores são formados? Aí vem o estudo da psicologia. Na verdade, nós formamos os nossos valores fundamentalmente nas nossas experiências primárias de vidas. O que acontece então? Se você um dia era uma criança com quatro anos de idade, você não sabia muito bem do mundo e você ficou abandonado na praia, os seus pais estavam a dez metros de você, mas você achou que você ficou abandonado e começou a chorar e isso foi uma experiência marcante para você e primária. Então, você começou a entender o seguinte, que você já não pode mais contar com ninguém, por isso que um valor teu é independência. Você entende isso? Mas olha só como a nossa mente, ela é extremamente equilibrada. Ao mesmo tempo, sempre que você cria um valor para você, você cria o valor oposto para você. E é por isso que você tem que tomar cuidado em não antecipar as sessões de coaching, como eu falei no vídeo 1. Por exemplo, se você tem uma sessão, um valor de liberdade, você poderia ter, no mesmo momento que você criou esse valor, de acordo com suas experiências primárias, um valor do tipo amor. Para quem tem conexão, por exemplo, pode ter independência. Para quem tem prosperidade, pode ser, um outro valor, segurança. Você entende? É o yin-yang, é o equilíbrio que nos faz conduzir a nossa vida. E é exatamente por isso que você não pode colocar na sua primeira ou segunda sessão, a sessão de valores. Porque ao mesmo tempo que você está respeitando esses, você está desrespeitando esses. E é por isso que no nosso treinamento, nós falamos que valores não é algo para você colocar em pedra, não é escrito, é naquele momento, para você, liberdade é importante. Daqui a um ano, dois anos, pode ser que seja amor importante. O importante é que você entenda qual é o valor que você quer respeitar no momento seu de vida e que você possa realmente vivenciar esses valores. Por isso, preste atenção mais uma vez, nesse livro chamado Evidence Based Coaching. São centenas de livros que estão sendo publicados por empresas sérias, por universidades, que querem realmente tornar um coach, um coach sério. Porque coaching, lembre-se, é um processo focado em resultado. E processo significa dizer o seguinte, que você tem início, meio e fim. E o que diferencia todas as indústrias, todas as correntes, todas as instituições de coaching? É um processo que realmente evidencia o seu resultado. Por isso, cuidado com as sugestões, com as ideias que trazem para você sobre o que mexer e o que fazer e não fazer no seu processo de coaching. O meu telefone está tocando agora, eu vou atender, mas fique com essa mensagem para você. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente. Um abraço.